Ao olhar ou à escuta do outro, ou ao seu gozo, mas também uma maneira de representar sem representar, de associar, dissociando, de viver e de morrer, de estar no palco e se sentir em casa simultaneamente, nessa presença precária a um só tempo, glúbia e impalpável, que leva tudo extremamente a sério e, ao mesmo tempo, como se diz o português no Brasil, não está nem aí, como definiu o compositor do livro Tratenberg. Ir embora no meio do espetáculo, atravessando o palco com a mochila na mão, porque sua participação já acabou. Ora, largando tudo, porque chegou a sua hora e vai se morrer em breve. Ora, atravessar e interferir em todas as cenas como um líbero de futebol. Ora, conversar com o seu ponto, que deveria estar oculto, denunciando sua presença. Ora, ir para o charco ou virar sapo. Ou então, grunhir ou coaxar, ou como os nômades de Kafka em a muralha da China, falar como as gralhas, ou apenas dizer o ex. Não consigo deixar de pensar que é esta vida em cena, vida por um triz, que faz uma das peculiaridades dessa experiência. Alguns espectadores têm a impressão de que são eles os mortos vivos, e que a vida verdadeira está do lado de lá do palco. De fato, num contexto marcado pelo controle da vida, que nós chamamos de biopoder, As modalidades de resistência vital proliferam das maneiras as mais inusitadas. Uma delas consiste em pôr literalmente a vida em cena. As modalidades de resistência vitales são os mortos vivos, e que são os mortos vivos, e que são os mortos vivos. As modalidades de resistência vitales são os mortos vivos, e que são os mortos vivos, e que são os mortos vivos.